adiantar comentários. Enfim, hoje é dia 19 de junho de 2020, este é o 11º encontro do grupo de estudos Conceito Limitação e Controle da Renúncia Fiscal. É um grupo de estudos vinculado ao IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público. Hoje nós vamos tratar da renúncia fiscal sob o ângulo dos programas de recuperação fiscal e também da transação, considerando essa recente inovação da transação em matéria tributária em âmbito federal. Foram convidados para participar do encontro de hoje, tratando a respeito do tema, uma grande alegria, o doutor Ricardo Alessandro Castanha, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, a USP, pesquisador visitante do Max Planck, professor do CAU Law School, Centro de Extensão Universitária em São Paulo, advogado em São Paulo, e também temos conosco aqui um amigo já frequente, conhecido aqui de todos os participantes do nosso grupo de estudo, o doutor Eduardo Muniz Cavalcanti, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, procurador do Distrito Federal e advogado aqui em Brasília. Para quem participa pela primeira vez da nossa reunião, o meu nome é Ivan Alegretti, eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, sou também professor do IDP e minha tarefa nos nossos encontros do grupo de estudo tem sido conduzir os estudos em relação a esse tema fascinante e que habita vários mundos, não só o direito tributário, como o direito financeiro, o constitucional, o administrativo, o econômico, que é esse tema da renúncia fiscal, renúncia de receita, tão multifacetado. Minha tarefa hoje é conduzir breves apresentações do professor Ricardo e do professor Eduardo e em seguida a gente abre para debates pontuais, de forma que quem queira participar também pode formular suas perguntas pelo bate-papo. Professor Ricardo, começas com a tua apresentação? Vamos lá. Bem, eu inicio agradecendo muito o honroso convite, o convite do Ivan para participar desse grupo de estudos, uma instituição tão respeitada e renomada como o IDP. É uma satisfação estar com você, Ivan, muito obrigado. Ricardo, poder contribuir de alguma forma com o grupo de estudos, também um prazer conhecê-lo, Eduardo, tenho certeza que aprenderei muito também com a sua apresentação. E preparei para nós uma apresentação em PowerPoint que eu vou dividir aqui a tela com vocês, bastante objetiva, muito restrita ao tema do nosso encontro de hoje, que é justamente se o parcelamento, moratória, refis e transação caracterizam renúncia de receita para o efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Faço algumas provocações na apresentação, justamente para, após a apresentação do doutor Eduardo, a gente conseguir ter um material bacana para as nossas discussões. Bem, vou iniciar então aqui o compartilhamento da minha apresentação, como eu comentei. Perfeito. Bem, esse tema, o tema proposto, que aliás é muito instigante, ele passa por uma premissa fundamental, que é entender o que se considera como renúncia fiscal para os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma vez que nós vamos examinar alguns fenômenos como o parcelamento, a transação e outros fenômenos tributários, à luz do conceito de renúncia fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, então é fundamental enfrentar essa premissa. O que a LRF considera como renúncia fiscal, ou seja, para os fins que a própria LRF atribui a essa consideração, por exemplo, para fins de transparência e de controle dessas renúncias. Bem, todos sabemos que é o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal que nos traz a regra mestra do que seria a renúncia fiscal e qual seria o seu tratamento, sobretudo em relação às propostas de concessão ou de ampliação de incentivos fiscais, dentro dos quais se inserem as renúncias. Então, é preciso interpretar esse artigo justamente para entendermos o que seria a renúncia fiscal aos olhos da LRF. Bem, para isso, o parágrafo terceiro da LRF é que nos traz uma espécie de definição, se eu sei o que eu posso dizer, do que seria a renúncia para fins da legislação de responsabilidade fiscal para a lei complementar de direito financeiro, que é a LRF, que cumpre esse papel, ao lado da lei do direito financeiro. Bem, o parágrafo terceiro vai dispor, a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a um tratamento diferenciado. A técnica da legislação aqui, ela foi de números apertos, ou seja, ela foi de estabelecer um rol não exaustivo de hipóteses em que se verificaria a ocorrência de uma renúncia e, ao final, utilizou uma cláusula de interpretação extensiva, ao estabelecer que se inclui nessa definição outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Bem, a interpretação desse dispositivo nos leva a algumas impressões. A primeira delas, e a sugestão que eu proponho, é que essa interpretação se dê com base nos princípios da própria LRF, enumerados no artigo primeiro da LRF, sobretudo o do equilíbrio orçamentário e o da responsabilidade fiscal, que são dois dos principais princípios que norteiam a LRF, a gente pode concluir que a abrangência da definição, ela abarca todas as formas de renúncia, abdicação de receitas tributárias decorrentes de tratamento diferenciado de contribuintes. Ou seja, para a LRF, a renúncia se caracteriza pela abdicação de receitas tributárias que decorram de um tratamento legal, de um tratamento do sistema tributário diferenciado entre contribuintes que se encontram em igualdade de capacidade contributiva. É muito interessante essa constatação porque ela restringe, de certo modo, o que seria a abrangência de uma renúncia, uma vez que para essa definição da LRF, uma renúncia de receitas que não fosse inserida no ordenamento jurídico, a partir ou no contexto de um tratamento diferenciado de contribuintes, não deveria se submeter aos controles de transparência e eficiência e eficácia que podem ser depreendidos da LRF. Aqui é uma questão pessoal, já cabe uma primeira crítica, porque me parece que para fins de responsabilidade fiscal e equilíbrio orçamentário, que são princípios eleitos expressamente pela LRF, me parece que até renúncias de receita tributária realizadas de modo geral, ou seja, que não compreendessem em seu âmago uma diferenciação de contribuintes, também deveriam ser objeto de preocupação das autoridades no que se refere à transparência e controle de mecanismos estabelecidos no artigo 14 da LRF. No entanto, não é o que, na minha visão, se depreende desse artigo 14, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como eu disse, para fins da LRF, que é o nosso debate, a renúncia, portanto, ela se caracteriza desde que preenchido os três requisitos. É preciso que o ente federativo que promove a renúncia tenha competência tributária para a instituição do tributo, ou seja, ele só pode ser, só se considera uma renúncia de receita tributária se o ente federativo tem poder para a instituição do tributo. Segundo, se ele tem autorização constitucional para abdicar da reseta tributária, oriundo ao exercício dessa competência. E aqui eu paro para fazer uma provocação, não vou entrar nesse assunto porque desviariam muito do nosso tema, mas é muito assente na doutrina do direito tributário de que a competência tributária é facultativa, ela não é obrigatória. Portanto, eventualmente o não exercício de competência tributária não seria caracterizado como uma renúncia de receitas. Mas, como ficam alguns casos, o caso, por exemplo, do ICMS, cuja doutrina majoritária, que pode ser representada na lição do professor Paulo de Barros Carvalho, mas que encontraremos muita repercussão sobre ela, defende que a competência constitucional para a instituição do ICMS é obrigatória, já que ela cumpre uma função de federalismo cooperativo. Será que, então, o não exercício de competência tributária do ICMS seria caracterizado como uma renúncia? Essa é uma primeira provocação que se faz. De todo modo, é preciso que o ente federativo tenha autorização para abdicar da receita tributária e o faça mediante tratamento diferenciado entre contribuintes que ostentem uma equivalente capacidade contributiva perante o mesmo sistema tributário referencial. Aqui, também, não desviando o assunto, apenas fazendo provocações que podem gerar em muitos outros encontros, é pontuar, é salientar a... A grande questão é entender qual é o conteúdo desse sistema tributário de referência, se é um sistema tributário conceitual, se é um sistema tributário legal, se isso se dá mediante uma construção de caso a caso. Enfim, essa é uma discussão bastante profícua, mas que foge um pouco do tema que nós estamos tratando. O que fica de mensagem até aqui é, para a LRF, a renúncia de receita compreende, portanto, a abdicação de receitas de natureza tributária a partir de uma provisão tributária, de uma lei tributária que diferencia contribuintes. Bem, com base nesse conceito da LRF, podemos até fazer uma análise crítica do conceito, mas o nosso tema é justamente utilizar o conceito da LRF para esses fenômenos que conversamos, que fazem parte do tema. O primeiro tema, que eu acredito que é importante de ser examinado numa ordem lógica, é o dos parcelamentos, ou seja, será que os parcelamentos se incluem nessa definição de renúncia de receitas trazida pela lei de responsabilidade fiscal? Bem, nós sabemos que os parcelamentos, eles podem ser ordinários e extraordinários. Os parcelamentos ordinários, em geral, eles apenas prolongam o vencimento da dívida ou estabelecem, como o próprio nome diz, um pagamento parcelado da dívida tributária, ou seja, do crédito tributário já constituído. Em geral, não há nos parcelamentos ordinários é uma redução da dívida ou dos seus consecutários, como juros e multas. E, do mesmo modo, as parcelas do parcelamento são atualizadas pelos mesmos índices de correção aplicáveis à mora, de forma que, então, numa primeira visão, nos parcelamentos ordinários não se demonstra a presença de uma renúncia de receitas. De forma diversa, nos chamados parcelamentos extraordinários, ou seja, aqueles que são criados em face de situações extraordinárias, como, por exemplo, vivemos agora a situação da crise econômica causada pela pandemia do Covid, esses, sim, muitas vezes, e em geral, contemplam abdicações de receitas públicas, seja em função, por exemplo, da redução das multas ou até mesmo do montante principal. Aqui, a proposta que eu faço de análise, a proposta metodológica, é compreender o parcelamento como uma modalidade de moratória. O próprio artigo 155-A do CTN deixa transparecer que, de fato, o parcelamento é tratado pela lei complementar, no caso do CTN, como uma modalidade de moratória, não apenas porque esse artigo se encontra no capítulo do CTN relativo à moratória, como também ele determina expressamente a aplicação subsidiária da disciplina da moratória aos parcelamentos. Bem, nos parcelamentos extraordinários, eu consigo enxergar três possibilidades de renúncias de receitas e tratamento diferenciado de contribuintes. Primeiro, pela exclusão do crédito tributário, provocado pela anistia das multas. Aqui, eu uso exclusão, entre aspas, porque sabemos que é o termo utilizado pelo CTN, mas que sofre alguma crítica da doutrina. Realmente, o termo extinção pareceria mais adequado, uma vez que o crédito tributário já se encontra constituído, ou em vias de ser constituído. E a extinção do crédito tributário pela remissão seria a segunda hipótese, incluída no parcelamento. A terceira hipótese, que eu vou comentar na sequência, é a própria moratória em si, conter certas condições. Eu perdi o som do Ricardo, vocês me ouvem? Ricardo? Eu ouço, Ivan. Ouço sim. Bem, eu apenas dizia que, dentro do parcelamento, é extraordinário... Todos ouvem o Ricardo? Eu estou ouvindo bem, Ivan. Eu estou ouvindo também. Ah, então está bom. Também estou ouvindo bem, professor. Ah, então tudo bem. Bem, dentro do parcelamento extraordinário, então, eu vejo três possibilidades de ocorrer renúncia de receitas à luz daquele conceito que eu comentei, que foi adotado pela LRF. Sendo uma modalidade de moratória, ou seja, uma prorrogação ou concessão de novo prazo para pagamento de tributo, essa abdicação de receitas em função da moratória, aqui ainda não estou fazendo referência à anistia remissão, estou fazendo referência apenas pelo fato de ser instituído em uma moratória. A única hipótese que eu enxergo de renúncia de receitas aqui seria a hipótese em que os índices de atualização monetária das parcelas fossem inferior àqueles aplicáveis à correção do crédito tributário em mora. Nesse caso, há sim uma abdicação de receitas tributárias, ou seja, uma renúncia de receitas devido às diferenças de índices, ou seja, pela comparação do índice, no caso tributário federal, por exemplo, a Selic, com o eventual índice inferior que fosse aplicável à correção das parcelas, do parcelamento dessa modalidade de moratória. No que se refere ao tratamento diferenciado da moratória, depois eu vou tratar especificamente da questão da anistia e da remissão. Então aqui eu falo apenas da renúncia de receita tributária inerente ao fato de ter sido criada uma moratória. Pois bem, e sobre a possibilidade de tratamento diferenciado na moratória, tal como exigia, ou exigia, melhor dizendo, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, a gente sabe que o artigo 152 do Código Tributário dispõe de duas hipóteses de moratória. A primeira delas é chamada em caráter geral, justamente porque ela ocorre sem distinção entre contribuintes com o equivalente capacidade contributiva. Por exemplo, chamados parcelamentos ordinários, que em geral admitem a entrada de quaisquer contribuintes, independentemente de características de capacidade contributiva, desde que adiram às condições do parcelamento. No entanto, o próprio CTN traz no artigo 152, inciso 2, a moratória em caráter individual. E aí a própria lei tributária, o vódio tributário, vai afirmar que essa moratória pode ter a sua aplicabilidade circunscrita a uma região do território da pessoa jurídica, de direito público, ou seja, do ente federativo, que expedir a moratória, ou a ser circunscrita a uma certa classe ou categoria de sujeitos passivos. Aqui sim, há um enorme potencial para haver um tratamento diferenciado de contribuintes, que podem estar em igualdade de capacidade contributiva, mas que podem não preencher, todos eles, os requisitos da moratória em caráter individual. Por exemplo, se é uma moratória que se refere apenas a empresas de caráter industrial, ou apenas a empresas de serviços. Aqui a gente pode ter contribuintes em igualdade tributária, a partir da capacidade contributiva subjetiva, mas que não conseguem todos aderir ao sistema da moratória. Então, aqui me parece que, sendo a moratória de caráter individual, há um potencial para gerar renúncias de receitas de acordo com o conceito da LRF, justamente pelo tratamento diferenciado da moratória. Desde que, por enquanto, como eu disse, haja também uma renúncia de receitas pela utilização de índices de correção inferiores àqueles aplicáveis à correção do crédito tributário vencido, ou seja, em mora. No entanto, evidentemente que a moratória, em caráter individual, pode também conter anistia e remissões. E a minha sugestão é que a anistia ou a remissão dos parcelamentos, ou seja, das moratórias, sejam examinadas para fins de renúncia fiscal de modo individual. Quer dizer, ainda que o parcelamento, ainda que a moratória, ela contemple como índice de correção o mesmo índice aplicável ao vencimento do crédito tributário, ela pode conter em seu bojo uma anistia ou uma remissão que, para fins de controle da LRF, merecem um exame separado. Bem, sabemos todos que a anistia compreende, na terminologia do CTN, a exclusão do crédito tributário, ou seja, das multas. Sabemos que as multas têm natureza tributária pelo artigo 103 do CTN. Basta, resta então saber se, sendo uma renúncia de receita, já que existe uma abdicação das receitas ocasionada pela anistia inserida no parcelamento, se existe diferenciação de contribuintes em equivalente de capacidade contributiva, novamente, para fins do artigo 14 da LRF. Aqui, mais uma vez, o CTN, tal como o fez em relação à disciplina da moratória, também permitiu que a anistia seja concedida em caráter geral específico. A anistia em caráter geral, em teoria, como o próprio nome diz, não discrimina contribuintes, ou seja, todos aqueles que possuem um crédito tributário vencido, ou seja, um débito tributário perante o governo, que por sua vez possui um crédito tributário contra o contribuinte, vencido já sujeito a incidências de multas, vencidos que eu digo multa de mora, mas podem ser até créditos não vencidos se falarmos de multas de outras naturezas, como as multas punitivas e as multas isoladas. Bem, se essa anistia abranger a multa aplicável a todos os contribuintes que a elas foram submetidos, então não me parece haver diferenciação de contribuintes e, portanto, a renúncia de receita para o fim da LRF. Aqui vale uma observação. Na minha avaliação, o artigo 14 da LRF deveria ter ido mais longe, deveria ter abrangido renúncias de receita de caráter geral, porque para fins de equilíbrio fiscal, equilíbrio orçamentário e responsabilidade fiscal, me parece que sim, essas renúncias deveriam ser objeto dos controles exigidos pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De todo modo, sendo a renúncia em caráter geral, não há diferenciação entre contribuintes e não há, portanto, inclusão na definição utilizada pela LRF. No entanto, o próprio artigo 181 do CTN considera que a anistia pode ser específica, porque ela pode ser limitada a determinadas infrações, ou seja, limitada a determinado montante, ou a determinada região do território da entidade tributante, em função das condições peculiares a essa região. Bem, se essa limitação não for uma medição de capacidade contributiva, nós estamos considerando aqui, novamente, um tratamento diferenciado entre contribuintes que ostentam equivalente capacidade contributiva. De forma que aqui, sendo a anistia específica, me parece que atrai a incidência do artigo 14 da LRF, uma vez que nós temos o binômio abdicação de receitas e tratamento diferenciado. Situação muito semelhante ocorre com as remissões que também são inseridas nos parcelamentos. Remissão, sabemos que é a extinção do crédito tributário remida, uma imposta de extinção do crédito tributário, pelo perdão da dívida, concedido pelo ente federativo competente. Então, de fato, é inegável considerar que aqui há uma abdicação de receitas, uma renúncia de receitas. E para fins do artigo 14 da LRF, ou seja, o segundo pilar, que é de diferenciação de contribuintes, novamente, o CTN vai permitir que a remissão seja concedida em caráter geral ou específico. Se for de caráter geral, todos os contribuintes que possuem essa dívida perdoada em relação ao ente federativo, estarão perdoados, de modo que não haveria diferenciação entre contribuintes que ostentam a igualdade de condições. E, portanto, nessa hipótese, novamente, não haveria a atração dos controles do artigo 14 da LRF. No entanto, a remissão pode ser específica, ou seja, ela pode ser limitada de acordo com o 172 do CTN. A situação econômica do sujeito passivo, erro e ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato, a diminuta importância do crédito tributário. E aqui vale dizer que o próprio artigo 14 da LRF expressamente determina que a remissão, ou a não cobrança, melhor dizendo, de valores diminutos de crédito tributário não se sujeita aos controles da LRF, o próprio artigo 14, uma exceção expressa. Também a consideração de equidade em relação a características pessoais e materiais do caso e a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Ou seja, em todas essas situações nós podemos ter uma diferenciação de contribuintes em igualdade de condições de capacidade contributiva. De forma que aqui, então, haveria a atração do artigo 14 da LRF. Bem, falamos agora rapidamente da transação. E para falar da transação, eu trago uma questão muito interessante que é a seguinte, esses parcelamentos extraordinários, eles caracterizam transação, quer dizer, mesmo antes da nova regulamentação da transação do CTN, esses parcelamentos já caracterizavam transação? Nós sabemos que essa é a opinião, por exemplo, manifestada pelo professor Fernando Skaff. Ele considera que determinados programas de parcelamentos, como prevê em concessões mútuas das partes, já caracterizavam transação para os fins da legislação. De todo modo, a transação, sabemos, ela está disciplinada no artigo 171 do CTN, segundo o qual a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, obviamente, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar uma transação que, mediante concessões mútuas, isso é fundamental porque é o cerne de qualquer transação, importe em determinação de litígio, ou seja, em finalização, em resolução de litígio e consequente extinção do crédito tributário. Ou seja, a transação, ela exige, no mínimo, a edição de lei, princípio da legalidade tributária, que obviamente se aplica à questão das modalidades de extinção do crédito tributário, concessões mútuas do sujeito ativo e passivo da relação tributária, a resolução de um litígio, seja administrativo ou judicial, não é possível haver uma transação se não há litígio, e, portanto, a extinção do crédito tributário como efeito direto da transação realizada. Bem, como eu disse, não parece se aplicar a parcelamentos de crédito tributário não sujeitos a litígio, ou seja, o crédito tributário, por exemplo, já foi constituído, mas não é objeto ainda de um litígio administrativo ou judicial, e parcelamentos que não contemplam concessões mútuas. Então, determinados parcelamentos, principalmente os ordinários, que não contemplem concessões mútuas, na minha humilde visão, não se caracterizariam como transação. Bem, vamos agora enfrentar a questão de se há realmente renúncia de receitas tributárias no conceito da LRF, no Instituto da Transação Tributária. Bem, para isso, eu utilizo de parâmetro, uma vez que o CTN não traz maiores disciplinas da matéria, a transação federal instituída pela Lei nº 3.988, de 2020. E, de fato, lá nós encontramos diversas concessões do sujeito passivo, como não utilizar o parcelamento de forma abusiva, não alienar ou onerar bens ou direitos sem a devida comunicação aos órgãos fazendários, desistir de impugnações e recursos que tenham por objeto os créditos que estão sendo objeto da transação, renunciar às alegações que possam ter no futuro para contestar os créditos tributários e por aí vai. Já por parte do sujeito ativo, a transação, ela contém a abdicação de receitas tributárias, ou seja, dentre as concessões do sujeito ativo da relação tributária, ou seja, do ente federativo, nós temos, de fato, concessões mútuas, concessões por parte do sujeito ativo. Dentre elas, a concessão de descontos nas multas, ou seja, anistia, nos juros de mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados, desde que sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Temos também oferecimento de prazos e pagamentos especiais, incluindo diferimento e moratória, e oferecimento de substituição ou alienação de garantias e de construções. Ou seja, aqui, principalmente na hipótese desse inciso 1, há sim o potencial de haver renúncia de receitas tributárias. Mas será que há tratamento diferenciado entre contribuintes com equivalente de capacidade contributiva para fins de atrair a incidência da definição do artigo 14 da LRF? Bem, aqui o interessante é que, no primeiro momento, o próprio artigo 1º da Lei da Transação Federal estabelece que, na aplicação e regulamentação da lei, devem ser observados os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, sugerindo que, portanto, não poderia haver distinção entre contribuintes. O que, de certo modo, é contraditório, uma vez que a própria legislação prevê que os parcelamentos, sobretudo aqueles que não são por adesão, mas que são por negociação individual, levem em conta características específicas dos contribuintes, que muitas vezes não têm relação com a medição da sua capacidade contributiva. Por exemplo, uma hipótese que pode caracterizar um tratamento diferenciado prevista na Lei nº 13.988. Critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas. Então, imaginem que só podem aderir ao parcelamento os contribuintes cujas dívidas têm um baixo grau de recuperabilidade. Ora, isso pode, ou não, ser uma manifestação da capacidade contributiva do contribuinte. Ou, simplesmente, essa dificuldade pode decorrer de diversos outros fatores, como, por exemplo, a própria incapacidade administrativa do Estado de promover essa cobrança. Então, esse grau de recuperabilidade, não necessariamente ele está exprimindo capacidade contributiva. Ele pode vir de outros fatores, de forma que ele, por si, já seria um tratamento diferenciado de contribuintes. Contribuintes que ostentam a mesma capacidade contributiva, mas que não conseguem aderir ao parcelamento, porque as suas dívidas não atingem o baixo grau de recuperabilidade exigido como requisito para adesão ao parcelamento. Também, o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança. Foi o que eu disse, quer dizer, esse insucesso, ele não pode ser atribuído exclusivamente a uma eventual incapacidade econômica do contribuinte de pagar a dívida. Pode ser um insucesso atribuído, por exemplo, à deficiência do Estado na cobrança. A idade da dívida, outro critério que pode estar diferenciando o contribuinte sem igual a capacidade contributiva. E, por fim, a capacidade contributiva do devedor. Então, que vejam que aqui, ao inserir esta expressão, a própria definição dos requisitos de adesão ao parcelamento mostra que esse é um requisito à parte dos demais. Ou seja, esses outros requisitos estabelecidos para adesão ao parcelamento, demonstram que eles não estão tentando aferir capacidade contributiva do contribuinte. Estão enfrentando outros desafios pertinentes à recuperabilidade da dívida. De modo que eles, na minha visão, podem, no caso prático, estar diferenciando contribuintes com equivalente capacidade. Conclusão, a renúncia de receitas em função da redução do crédito tributário devido, seja via anistia ou remissão, ou seja, as chamadas concessões mútuas que fazem parte de uma transação, como também o potencial de diferenciação de contribuintes. Outra hipótese de tratamento diferenciado está no artigo 16, parágrafo 2º da Lei nº 13.988, que trata de parcelamentos por adesão quando a proposta de transação se refere à controvérsia restrita a segmento econômico produtivo, ou seja, há uma controvérsia disseminada, uma controvérsia jurídica, em litígios judiciais ou administrativos, ou seja, na jurisprudência, e então a proposta fica circunscrita, a partir de qual é essa discussão que se situava nos tribunais, fica circunscrita a um segmento econômico produtivo, a um grupo ou universo de contribuintes, ou a responsáveis delimitados. Eu lembro aqui, por exemplo, de um refis que foi criado, talvez os colegas se recordem, exclusivamente para as instituições financeiras que haviam perdido no Supremo Tribunal Federal uma discussão importante acerca da base de cálculo da Cofins. Me parece que esse é um caso claro de diferenciação de contribuintes, com equivalente capacidade contributiva, até porque havia bancos que nem sequer haviam ingressado com essa ação, mas que também tinham, ou que poderiam ter créditos tributários inadimplitos, ou passíveis de parcelamento, mas que não poderiam aderir ao programa. E transação em relativa a crédito tributário de pequeno valor, também merece uma disciplina legal apartada, de acordo com a lei. Ora, o fato de ser pequeno valor não necessariamente demonstra capacidade contributiva, ou seja, aqui pode estar vendo uma diferença também entre contribuintes de equivalente capacidade. Ou seja, dois contribuintes com igual capacidade contributiva, um pode aderir e o outro não, só porque a dívida de um deles soubeja 60 salários. É preciso deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo de modo algum que isso tem qualquer problema de legalidade ou funcionalidade, de modo algum. Estou apenas dizendo que, sendo isso um requisito de renúncia na perspectiva de uma leitura do artigo 14 da LRF, então esses são casos que se enquadrariam na minha avaliação as determinações desse mencionado artigo 14 da LRF para fins de controle de transparência e responsabilidade fiscal. Bem, para fim de concluir, poder passar a palavra para os colegas, algumas considerações importantes. Esse artigo da LRF e o próprio tema renúncia de receitas, eles nos levam a concluir que a existência ou não de uma renúncia de receitas, tal como adotada pela LRF, exige uma análise casuística de cada programa. Nós, apesar de conseguirmos depreender do artigo 14 quais são os requisitos principais daquele artigo, ou seja, uma efetiva renúncia de receitas, abdicação de receitas de natureza tributária, aliada a um tratamento diferencial de contribuintes, essas são cláusulas que não são simples de serem compreendidas de modo geral, ou seja, precisam ser aplicadas a cada programa, a cada provisão legislativa de natureza tributária para identificar a sua efetiva presença. Há uma dificuldade comum e extensos debates sobre identificar realmente um tratamento diferenciado, justamente porque um tratamento só é diferenciado em relação ao mesmo sistema tributário. Então é muito importante conhecer o sistema tributário no qual dois ou mais contribuintes estão inseridos, para que então se entenda se dentro daquele sistema algum contribuinte está sendo tratado de modo diferenciado. Aqui há várias correntes para se proceder a essa análise, não vou me alongar em relação a elas, não é objeto da nossa conversa, apenas deixo claro que é um tema de bastante controvérsia na doutrina brasileira e na doutrina estrangeira também. E por fim, quando nós falamos de renúncia de receitas, por exemplo, de moratória, de refis e de transação, para fim de metodologia do cálculo da renúncia, o critério geralmente utilizado, por exemplo, pela Receita Federal, que é o critério ex-ante, ou seja, que é de pegar dados do passado, verificar quais fatos geradores ocorreram no passado, aplicar as benesses do parcelamento a essa base de dados amostral do passado e projetar o futuro, fica muito mais dificultada do que quando, por exemplo, há uma anistia de caráter geral, porque aí sim o poder público já conhece a quantidade da dívida, simplesmente calcula qual é o perdão. Mas num parcelamento, por exemplo, ou numa moratória, ou também numa transação, é muito complicado saber qual é a quantidade de contribuintes que irão aderir, de forma que essa metodologia de cálculo fica bastante prejudicada, sobretudo para fins do demonstrativo de gastos tributários exigido pelo artigo 165, parágrafo 6º da Constituição. Portanto, nesse caso, parece que o critério posterior, ou seja, aquele de aguardar as adesões para depois divulgar a quantidade de renúncia é muito mais indicado. Bem, essa é uma apresentação muito rápida que eu fiz, ela tem muito mais a ideia de fazer provocações do que de estabelecer verdades, até porque eu estou aqui realmente, estamos no ambiente acadêmico para o debate e fico totalmente à disposição dos colegas para as questões que com certeza irão surgir a partir desse tema. Eu agradeço bastante, vou parar aqui de exibir para que o Eduardo consiga, então, fazer a sua apresentação. Obrigado, Ricardo. Não sei se você vai assumir e passar a palavra, ou já posso iniciar? Vocês me ouvem direitinho? Conseguem me ver e me ouvir? Sim. Ouço sim, vai. Tá, eu tive um probleminha aqui com o som, por isso que eu fiz esse acesso aqui alternativo, né? Mas está bem colocada a questão, já passo a palavra para o Eduardo. Eduardo, pode fazer a sua apresentação, por favor. Deixa eu só localizar que você fez alguma coisa que acabou saindo aqui o meu zoom. Só um minuto aqui. Ah, agora voltou. Vamos lá. Só um minutinho, eu vou expor aqui na tela. Antes disso, eu quero parabenizar o professor Ricardo, uma exposição brilhante, esclarecedora e enriquecedora nesse momento em que a gente discute e se avizinha uma reforma tributária e pouco se fala, e é uma percepção que eu tenho e preocupante, da renúncia e receita, né? Dos gastos tributários, ou o que se chama de gasto indireto. Mas, antes disso, eu queria agradecer, Ivan, pelo convite. Eu fico muito honrado em participar desse debate acadêmico, como o professor Ricardo mencionou, nós estamos aqui muito mais para fomentar as ideias daqueles que nos ouvem e que participam do que propriamente para expor uma posição estática de algo que a gente pensa. É claro que quando a gente começa a estudar o assunto, a gente vai trilhando um caminho e, muitas vezes, a gente pode dar uma reviravolta ou seguir para uma outra perspectiva. E a gente, analisando esse tema, embora eu não tenha conversado previamente com o Ricardo, eu acho que talvez as questões, inclusive, se encaixem um pouco e o debate consiga alcançar um resultado positivo, sobretudo porque eu vou tentar encaixar uma posição também sobre o ângulo da contabilidade e das finanças públicas, para a gente conseguir encontrar uma convergência e um debate profícuo sobre esse assunto. Eu também separei uma incursão legislativa sobre o tema, mas antes eu queria, como já foi dito, eu não poderia deixar de dizer, a lei da responsabilidade fiscal foi um grande marco no controle das finanças públicas do ponto de vista da legislação brasileira, porque não havia um rigor quanto a esse controle, sobretudo na renúncia de receitas. Não havia esse instrumento de política fiscal. Tanto que nós estávamos vivenciando, à época, uma grave crise fiscal. Os estados, os municípios e a própria União viviam um endividamento público muito alto, uma dívida pública interna e externa crescente, e isso trazia um desequilíbrio orçamentário e todos viviam em situações de calamidade financeira. Embora nós já tivéssemos uma lei conhecida de muitos, que é a Lei 4.320.64. A Lei 4.320.64 são as chamadas normas gerais do direito financeiro. Elas orientam o controle e a elaboração dos orçamentos e balanços dos entes federativos. Mas ela tem um viés extremamente técnico. Ela não se preocupa, pode-se dizer, com critérios mais conceituais ou até mesmo jurídicos, porque ela trata muito mais do balanço da contabilidade pública do que propriamente de conceitos que podem nos interessar para definições jurídicas a respeito desses temas. Quando ali veio a Constituição, o artigo 163 exigiu a lei complementar para a disposição de finanças públicas. E tanto que surgiu a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, para tratar exatamente desse tema. Um grande macro princípio que seria o equilíbrio financeiro orçamentário. A concepção da gestão fiscal justa e eficaz por parte do poder público. mitigando, tentando, de certo modo, impedir a má utilização desse equilíbrio e dessa utilização do orçamento público, com claro prejuízo ao erário e à sociedade de um modo em geral. Então, a partir daí, a lei de responsabilidade fiscal, ela conceitua a renúncia de receita. Ou, propriamente, primeiro, o que seria receita? A gente precisa entender o que seria receita, que é todo o ingresso no Tesouro Público de diversas classificações, devendo ser levado em consideração, tanto o período, a origem, a categoria econômica, entre outros critérios que definem e classificam as receitas dos entes públicos. Essas receitas vão fazer frente às despesas e, sobretudo, às políticas públicas de saúde, educação, transporte, vigilância, enfim, segurança, atendendo aos interesses públicos primários e secundários. E aí é onde entra a ideia da renúncia de receita, definida no artigo 14, no parágrafo primeiro da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, como o professor Ricardo mencionou, as modalidades ali estabelecidas, ela é como rol exemplificativo, sobretudo porque, lá na parte final do dispositivo, ele estabelece, como uma das hipóteses de renúncia de receita, outros benefícios que correspondam a um tratamento diferenciado. Ou seja, ela trouxe uma abertura para que se enxergar renúncia de receita, como qualquer benefício, qualquer benesse concebida àqueles que necessitam compulsoriamente dar uma contraprestação ao Estado. Então, eu não vou entrar nas modalidades, porque essa parte foi muito bem explicada pelo professor Ricardo, mas nós temos amnistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenções, todas essas são categorias, alterações na alíquota, da modificação da base de cálculo, são categorias de renúncia de receita. A doutrina norte-americana, a gente sabe, ela conceitua a renúncia de receita como uma despesa indireta. Essa é a origem da renúncia de receita como um gasto tributário. É muito importante que a gente consiga compreender que a renúncia de receita, na verdade, se nós encararmos como essencialmente um critério e deve estar posto no nosso orçamento, nós vamos conferir uma maior transparência fiscal e eficiência no gasto público. Esse regramento da renúncia de receita precisa ser extremamente elevativo, porque na medida em que a sociedade que faz um controle externo das políticas públicas, óbvio que nós temos os controles institucionais, como os órgãos de controle externo, tanto o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos Estados, as procuradorias, enfim, o próprio Poder Judiciário, são controles externos dos gastos públicos de um modo em geral. Mas quando a gente não tem um grau de transparência adequado, esse controle se torna extremamente difícil de se fazer. Então essa é uma premissa fundamental. O quanto mais transparente o nosso orçamento público ele alcançar, mais nós vamos ter a percepção de onde está saindo o gasto público e de onde deveria esse gasto estar sendo entregado. Então é possível que a gente enxergue, por exemplo, que determinados setores, determinadas atividades, estão tendo, entre aspas, um privilégio a partir de uma despesa tributária, mas que esse privilégio tem como contrapartida um nível de retorno. Um nível de retorno, seja com geração de renda, seja com um aumento da empregabilidade social, ou seja, para que a própria sociedade que desembolsa os recursos públicos se sinta contemplada por esses gastos, por essas despesas indiretas. Os dispositivos da legislação, na Constituição Federal, já no artigo 150, o parágrafo 6º, ele fala que qualquer subsídio ou isenção relativa aos impostos, taxas ou contribuições, eles só podem ser concebidos mediante lei, lei específica. Mais à frente, na parte orçamentária, constitucional, o artigo 150 estabelece que o projeto de lei orçamentária vem acompanhado desse demonstrativo regionalizado do efeito das receitas e despesas, inclusive decorrente de isenções, de amnistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Vejam que a própria Constituição, ela estabelece no artigo 165, que benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia entram como análise de balanço a partir de receitas e despesas a serem contempladas dentro do projeto de lei orçamentária. Mais especificamente, do ponto de vista intraconstitucional, a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 4º, ele estabelece que as leis de diretrizes orçamentárias vão atender essa disposição que eu acabo de mencionar da própria Constituição, dispondo sobre o equilíbrio de receitas e despesas. Então, toda vez que o Poder Executivo propõe uma lei orçamentária, ele precisa ter esse equilíbrio em mente de receitas e despesas. Nós estamos vivenciando uma grave crise e a gente sabe que a cada momento nós nos preocupamos e vivenciamos problemas decorrentes do grave aumento de despesas, sem a gente ter fonte de receitas que possam contemplar essa crescente despesa orçamentária. Então, é importante que integre no projeto de lei de diretrizes orçamentárias um anexo de metas fiscais. Então, todo o Poder Executivo tem que estabelecer qual é a meta. E a meta vai estabelecer anualmente em valores, correntes, constantes, incluindo todas as despesas, todas as receitas e com o resultado, claro, provisório, nominal e primário em relação a esse montante, inclusive da dívida pública, para esse exercício e para os exercícios seguintes. Então, esse anexo é muito importante que a gente tenha esse demonstrativo das metas anuais, inseridos com memória, metodologia de cálculo, para que a gente possa saber exatamente qual o resultado pretendido com aquela política pública, inclusive com o gasto tributário indireto. Então, esse demonstrativo deve prever a estimativa e a compensação da renúncia de eventual receita, como a própria margem de expansão dessas despesas obrigatórias de caráter continuado. Essa é mais fácil de visualizar porque elas vêm mediante leis e é mais prático e o controle externo consegue enxergar com mais nitidez. Mas o demonstrativo em relação à renúncia de receita, que é o critério definido na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, deve constar no demonstrativo das metas fiscais. Ainda fazendo essa incursão legislativa, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, estabelece também, mais à frente, no artigo 5º, que esse projeto vai contemplar todos os programas que preveem receitas e despesas, inclusive contemplando aquele incompatível, melhor dizendo, com o plano plurianual. Então, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa estar em consonância com a previsão plurianual dos orçamentos. E no que interessa propriamente ao debate, mas veja que essa incursão normativa, desde a nossa Constituição, a preocupação é de que receitas e despesas, na sua integralidade, precisam estar transparentes, elas precisam estar definidas, de fácil visualização. E é assim que estabelece a Constituição. E como norma infraconstitucional, a LRF, também assim o exige. E no artigo 14, estabelece que, havendo uma concessão ou ampliação de qualquer incentivo, benefício de natureza tributária, da qual decorram renúncia de receita, ela deve vir acompanhada da estimativa do impacto orçamentário. E ele assim o faz no exercício impulso e nos dois subsequentes. E para isso, além dela prever o impacto orçamentário dessa renúncia fiscal, ela precisa contemplar uma das duas medidas. Seja a partir da demonstração de que essa renúncia não vai impactar no resultado das metas fiscais, ou estabelecer qual será a compensação utilizada para fazer frente àquela renúncia de receitas. Seja a partir de um aumento da carga tributária, majoração ou criação de novos tributos, contribuições, ou seja, aumento da base de cálculo, elevação de alíquotas. Mas o Poder Executivo precisa prever, já que ele está renunciando receita, ele deve eleger um desses critérios para compensar a receita renunciada. E tudo isso vem a partir da definição do impacto orçamentário e financeiro em nossos orçamentos, orçamentos públicos. Entrando um pouco nessa seara do Distrito Federal, nós temos, saindo um pouco da esfera macroeconômica do ponto de vista da União, nós temos na legislação distrital a lei orgânica do Distrito Federal que estabelece no artigo 80, inciso 5, a determinação de que todos os poderes estabeleçam um sistema de controle interno. A finalidade é avaliar justamente o custo, o benefício dessas renúncias de receitas, seja por meio de incentivos, remissões, parcelamentos, amnistias, isenções, subsídios, benefícios e afins de natureza financeira, tributária, creditícia e outros. Vejam que todas as disposições normativas abrem sempre um rol exemplificativo, no sentido de estabelecer, firmar que a finalidade de se conceder o benefício de renúncia de receita é que ele esteja como contrapartida, haja uma compensação para que haja sobretudo esse sistema de controle interno e externo de política dos gastos públicos. E eu chamo a atenção para a legislação distrital, a LODF, que nós estabelecemos a palavra parcelamentos na legislação, ou seja, parcelamentos para fins de contemplar a renúncia de receita. Essa é a forma de se estabelecer uma metodologia da avaliação do custo, do benefício dessa renúncia tributária, como eu venho falando aqui. A legislação tributária distrital, também no artigo 131 e o artigo 135 da lei orgânica, tem um regramento próprio para se internalizar benefícios fiscais. Esse é um ponto bem interessante e eu já, inclusive, tive a oportunidade de conversar com o professor Ivan em alguns momentos, em algumas oportunidades, após alguns encontros, nós temos uma realidade muito própria considerada a situação de outros entes federais. Como acontece, eu vou citar um exemplo clássico de uma internalização de um benefício fiscal. Nós sabemos que a nossa Constituição estabelece que os benefícios fiscais tributários com natureza tributária decorrente do ICMS, que é de competência dos estados e do Distrito Federal, eles precisam ser votados e aprovados no âmbito do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Cada estado tem um representante que, na maioria das vezes, o titular é o secretário de Economia, ou o secretário de Fazenda, muitas vezes se faz ser substituído pelo seu adjunto. Mas, também, na verdade, que toda a política de incentivo tributário, benefício fiscal, que tem uma renúncia fiscal, deve ser aprovada no âmbito do CONFAS, e isso, claro, quando a gente está se referindo ao ICMS. Desse modo, aprovada e para largo detalhes discussões referentes aos critérios de aprovação, porque a gente sabe que tem um problema, pode-se dizer, jurídico a respeito do regramento, que é a unanimidade na votação do CONFAS para que esses benefícios fiscais ganhem poupagem constitucional na medida em que sejam internalizados pelos estados. Então, é preciso que, a partir dessa votação, que se requer pela Lei Complementar 2475, uma aprovação unânime dos estados, cada estado internalize esse benefício fiscal. Esse benefício fiscal, ele é internalizado a partir de critérios definidos pela Lei Complementar 2475. E, sim, na maioria das vezes, nós já temos posições, tanto da jurisprudência como da doutrina, que, ainda que a autorização seja dada pelo CONFAS, os estados precisam internalizar mediante lei, muito embora muitos não o fazem na prática. por meio de decretos de chefe do Poder Executivo, os governadores, passam a internalizar benefícios fiscais do ICMS em seus correspondentes estados. Isso não ocorre aqui no DF, porque a nossa lei orgânica do Distrito Federal, ela não abre essa possibilidade. Ela estabelece que essa internalização deve se dar por meio de lei e por homologação da Câmara Legislativa. É um critério muito particular nosso. Isso faz com que nós, inclusive, na Procuradoria, tínhamos um entendimento ali até 2011, 2012, de que, por meio de lei, nós poderíamos internalizar os benefícios fiscais concedidos no âmbito do CONFAS. Na sequência, houve não uma mudança de entendimento, mas, pode-se dizer, um entendimento com um certo grau de flexibilização para compreender que essa internalização pode se dar por um ato legislativo da Câmara a partir da edição de um decreto legislativo, que é o segundo regimento interno da Câmara, é uma fórmula de homologar os benefícios fiscais concedidos no âmbito do CONFAS, sobretudo porque o decreto legislativo dispensa a sanção ou veto por parte do poder executivo, do chefe do poder executivo. É uma particularidade. Então, veja que é um processo legislativo muito próprio, característico. Por quê? Desde o primeiro momento em que o benefício fiscal, a benéfica fiscal é votada lá no CONFAS, por meio do representante de cada ente federado, no caso, os secretários de Fazenda ou de Economia, na sequência, após a aprovação, nós temos uma edição do ato do CONFAS publicando essa autorização para que os estados estabeleçam benefícios fiscais. Cada um dos estados vai, a partir de uma legislação própria, internalizar. No caso do DF, a gente assim o faz por um decreto legislativo. Muitas vezes, esse decreto legislativo, ele é provocado pela própria Câmara. Um deputado, sabendo do benefício fiscal concedido pelo CONFAS, ele propõe o decreto legislativo que é assim votado e homologado. E, nesse caso, nós passamos a internalizar e, seja a partir de um decreto do executivo ou, muitas vezes, nem se precisa, porque o próprio decreto legislativo já regulamenta e, quando o próprio CONFAS já regulamenta detalhes de sua aplicabilidade, esse benefício fiscal entra em vigor. Nós temos alguns problemas sérios em relação a isso, porque, como esse sistema ganha uma característica tão híbrida no nosso processo legislativo, muitas vezes existe um gap, uma falha no tempo para efeito de internalização de benefícios fiscais. Então, isso traz um problema jurídico, porque, imagine a situação em que o CONFAS é dita um convênio que traz um benefício fiscal, mas a Câmara Legislativa só homologa a partir de um decreto legislativo meses depois. Então, existe um período que fica, podemos dizer, desacobertado por conta dessa ausência de regramento e, sobretudo, quando o benefício fiscal se trata de prorrogação de uma isenção ou de uma inistia ou, enfim, de benefícios tributários de um modo em geral. Porque, quando há uma prorrogação e muitos desses benefícios, eles dependem de prorrogação porque tem prazo determinado no ano do CONFAS, eles, quando vão ser reinternalizados a partir de uma prorrogação, eles precisam passar pelo mesmo processo legislativo. Então, nós temos um problema sério quanto a isso, nós já debatemos muito uma solução, inclusive, através de uma medida de controle de constitucionalidade, a partir de uma ação declaratória, de constitucionalidade, que o Tribunal Justiça pudesse encarar que o decreto legislativo teria uma força interpretativa, inclusive, retroagindo os efeitos a partir da da própria homologação do convênio CONFAS, são detalhes que deixam esse mundo, essa óbita dos benefícios fiscais ainda mais intrigantes. E, particularmente, aqui no Distrito Federal, nós temos uma legislação que é a Lei 5.422, que foi editada em 2014, num primeiro momento, e eu sempre fui uma voz defensora dessa lei, ela estabelece que todo benefício fiscal tem que vir, sobretudo, a partir de uma avaliação do impacto dessa política fiscal tributária e creditícia do governo. Ou seja, então, se você vai dar o benefício fiscal, antes, junto com a lei que seja o decreto legislativo ou a lei que vem trazendo o benefício fiscal, como critério anexo a esse benefício, a gente precisa ter a metodologia econômica daquele benefício. Quanto está se gastando com esse benefício e qual o retorno que se espera com esse gasto, seja a partir de geração de renda, a partir de geração de empregos, a promoção da economia, para que a gente possa ter esse controle social. Esse é um problema porque ainda não se... essa lei teve sucessivas prorrogações e é um critério muito difícil de se estabelecer, mas é um norte que nós vemos defendendo de que toda política fiscal tenha um acompanhamento da sua evolução metodológica positiva ou negativa, de modo que, enxergando efeitos contrários, ela possa ser revogada, inclusive pelo próprio Poder Judiciário. E aí, talvez, numa discussão até de um ativismo judicial, mas se você estabelece metas claras para os benefícios fiscais, você pode, e não alcançados, talvez essa lei tenha um certo grau de controle pelo próprio Poder Judiciário, na medida em que você não alcança a finalidade desejada. Então, é um regramento. Nós temos aqui uma legislação própria em torno da renúncia fiscal e que eu, numa apresentação, eu passo para vocês depois todo esse disciplinamento. e também, como um ponto, alguns pontos de partida de uma pesquisa que eu fiz, do ponto de vista jurídico, nós temos a jurisprudência, tanto do TRF, da primeira região, da terceira região, nós temos decisões do STJ, não se discute que o parcelamento, do ponto de vista jurídico, aí, é claro, ele tem um parcelamento, ele tem várias... Eduardo, desculpa te interromper rapidinho, só pedi para o Ricardo, para liberar o... tem várias pessoas aí na sala de espera e eu perdi a condição de anfitrião para liberá-los, né? Mas, Eduardo, entravos agora no parcelamento e, assim que concluímos, a gente abre o debate. Desculpa a tua interrupção. Vamos lá. Obrigado, obrigado. Então, nós temos, do ponto de vista jurídico, nós temos um cenário de que o parcelamento, parcelamento, ele é reconhecido como a renúncia de receita, né? Ele é reconhecido, passo para vocês depois um repertório de jurisprudência nesse aspecto, mas a gente entende que o parcelamento é um benefício fiscal, não propriamente categorizando como renúncia de receita, mas a jurisprudência entende que o parcelamento, de um modo geral, ele é um benefício fiscal. Um dos aspectos que, até do ponto de vista prático, que eu queria chamar a atenção, como acontece do ponto de vista operacional. Em regra, o Poder Executivo, quando ele vai elaborar e elabora o orçamento para o ano seguinte, ele pergunta, ele solicita aos órgãos de arrecadação, ou que têm poder de arrecadação, qual a expectativa em se recuperar eventuais dívidas ativas? Então, quando ele pergunta, por exemplo, à Procuradoria, Procuradoria, em 2021, qual a sua perspectiva de recuperar em dívida ativa? É claro que a gente tem uma experiência de anos para se estabelecer uma estimativa ou uma aproximação, mas ele lança o orçamento como receita, na medida em que ele estabelece um cronograma de possível recuperação daqueles valores. Na medida em que ele pressupõe a recuperação desses valores, ele precisa contabilizar, e é uma opinião muito particular, ele precisa contabilizar, e claro, que toda essa dívida ativa, no caso da União, por exemplo, a gente já está chegando quase a 2 trilhões, a dívida ativa da União é 1,84 trilhões, e a recuperação chega a 15 bilhões por ano, nós temos um déficit muito grande, a recuperação é algo em torno de 2, 3, 3,5% da dívida ativa, é muito baixo. O próprio tem estudos do IPE, um estudo famoso do IPE, que estabelece que as execuções fiscais, de modo geral, elas são fadadas ao fracasso. e quase metade das execuções fiscais, elas são arquivadas, e a grande maioria por prescrição e decadência. É um sistema que precisa ser discutido, que é o sistema da recuperação de créditos, mas a bem da verdade, o que eu quero, e aí é uma posição que eu já adianto, é de que essa receita, e tem um acordo no Tribunal de Contas da União, é interessante porque os controles externos dos Tribunais de Contas nunca deixaram de aprovar contas de chefes do Poder Executivo ou do Poder Executivo por conta dessa má metodologia de cálculo da renúncia de receita, mas se tem sempre ressalvas nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa só para tentar visualizar, e de 2012 a 2017, se não me engano, em todos os relatórios elaborados pelos Tribunais de Contas, no caso do Distrito Federal, eles estabeleceram ressalva de que a metodologia da renúncia de receita, inclusive em relação à dívida ativa, continha falhas. Tem um específico do Tribunal de Contas da União que analisou o programa do PERT, que foi um programa de parcelamento no âmbito federal, lançado em 2017, e ele, inclusive, pede à Receita Federal que esclareça os critérios de abdicação ou de renúncia de receita. E ele, assim, faz lançando qual a metodologia que ele utilizou. Eu vou ver se eu consigo até compartilhar nesse momento, Ivan. Deixa eu saber. E nisso, Eduardo, a gente entra nesse tema final que o Ricardo comentou, da dificuldade de fazer metodologia de cálculo para isso. Enquanto procuras o material, a gente pode, inclusive, já abrir para a gente fazer alguns debates mais pontuais. Então, finalizando, até para não me alongar, numa parte mais expositiva, que a pretensão é que a gente possa entrar num debate. A minha percepção é de que, é claro, se a gente enxerga conceitualmente a questão sobre o ângulo mais jurídico, nós podemos estabelecer várias distinções, como o próprio professor Schaaf, num texto que foi divulgado no site Conjur, ele estabelece critérios, e o próprio professor Ricardo, agora também, com essa linha de entendimento, de que é preciso analisar casuisticamente, sobretudo porque, sob o entendimento de que multas, de caráter sancionatório, não haveria propriamente essa renúncia de receita tributária, ou também porque nós estaríamos diante de medidas de ambos os lados, de transação, ou seja, de concessões recíprocas, e por isso nós não teríamos aí, propriamente, uma renúncia de receita. Eu entendo, e talvez faça um contraponto, que a dívida ativa, ela é sim receita, ainda que ela tenha pouca probabilidade de recuperação, tanto que na transação agora estabelecida pela PGFM, eles fixam quatro critérios, os ratings, A, B, C e D, e os C e D são os de difícil recuperação ou de recuperabilidade, mas com critérios objetivos aplicados a, por exemplo, empresas que estão em recuperação judicial, e outros fatores, externalidades que são levadas em consideração. Mas o que eu quero dizer é que a dívida ativa, ela compõe, ela deve compor o orçamento. Na medida em que você estabelece, para determinado ano, que você vai recuperar, ainda que uma parcela daquela dívida ativa, dentro dessa fragmentação, existe sim uma renúncia de receita, ainda que seja uma receita estimada ou de baixa probabilidade de recuperação. Mas é interessante que nós consigamos dar maior transparência aos critérios de inclusão da renúncia de receita, porque, do ponto de vista até dos pronunciamentos do FMI, que é o Manual de Transparência Fiscal, toda a política que tem o objetivo de concessão de um benefício, essa política deve estar muito bem discriminada no orçamento público. Então, com essas palavras, Ivan, eu, sem querer me alongar, eu sei que o debate é o mais interessante nesse momento, eu me coloco à disposição para interagir com todos. Obrigado. Eu que agradeço muitíssimo a presença dos dois, é precioso contar com a disponibilidade de vocês para a gente trocar ideia sobre o tema. A finalidade do grupo de estudos é justamente agitar as matérias, mostrando que a gente ainda tem muito a caminhar no tema da renúncia. E justamente porque é um tema que toca muito em planejamento governamental, em economia, o orçamento está impregnado disso. Acaba sendo um tema em que os economistas, muitas vezes, se arvoram em produzir conclusões, mas que a gente tem que lembrar que a gente tem um sistema jurídico por trás, tem um sistema constitucional, tem a lei de responsabilidade fiscal. Então, é uma tarefa a ser realizada, entender qual é o conceito, como é que a gente delimita esse conceito, o que a gente quer controlar sobre o risco da gente nem conseguir identificar o que é importante, a gente tentar controlar tudo. E quem controla tudo não controla nada. O Ricardo, no começo da exposição, falou sobre essas perplexidades do texto do artigo 14. E é muito interessante, porque não passa despercebido que a renúncia de receita é o fruto de um benefício tributário. Ou seja, numa batelada, ele já exclui outras receitas, que são receitas importantes, receitas originárias, que são frequentes, que são recorrentes, não sei, taxa de ocupação, laudêmio, perdoar a taxa de ocupação não é uma renúncia de receita, ontologicamente? É. Mas a lei de responsabilidade fiscal fez algumas escolhas que acabam comprometendo esse alcance. essa crítica que o Ricardo também fez sobre a redução discriminada. Então, outro dia o presidente dizia que ia baixar todas as alíquotas de pessoa física. É uma redução indiscriminada, é geral. Tecnicamente, não é receita, porque ela não é discriminada, ela é geral. Então, a gente tem um conceito de direito tributário por trás que vai ter que ser respeitado e estudado. E o que é interessante aqui, que os dois também trataram, entraram firmes na análise, é que nem a Constituição lista como benefício, nem a lei de responsabilidade a moratória e o parcelamento. E se a gente pensar num sentido puro mesmo, de moratória e parcelamento, a gente tem um diferimento. Ou seja, a receita vai ser concretizada. Não existe perdão da receita. Existe só uma descaracterização da mora. Às vezes repartindo, às vezes quebrando ela em diversas parcelas, mas vai ter que ser recolhido. Então, no sentido puro, moratória e parcelamento não significariam propriamente renúncia. Aliás, eu acho curioso quando a gente pensa no parcelamento, dá para a gente lembrar que alguns parcelamentos são intrínsecos à própria legislação. é o IPVA que já vem parcelado se você quiser, e o IPTU também em 10 vezes, você escolhe se paga à vista, se paga em 10 vezes. E também tem essa que é extrínseca, que é geral, aplicável para tributos já em dívida, já em débito, já vencidos. Esse tipo de parcelamento genérico que todas as legislações costumam ter. O que é curioso é justamente quando a gente entra no refis, que vai ser esse jargão que acaba sendo aplicado para todo tipo de programa. Então, qual é a natureza do refis? O Eduardo lembrou bem desse artigo do professor Skaff, e é uma pena que ele não pôde ter vido aqui com a gente, era para ele participar desse nosso encontro. Esse artigo que já é tão antigo, acho que ele é de 2014, é um dos poucos materiais escritos sobre o tema. O professor Skaff chega na conclusão de que o refis é uma transação. E por quê? Porque ele toma como pressuposto de que praderia o refis, ele toma como pressuposto, e eu lembrei bem, lembro da lei, a 9779, que foi uma lei forjada para os contribuintes que discutiam matérias que o Supremo tenha decidido pela constitucionalidade para dar uma saída honrosa para eles, para dizer, olha, vocês vão perder. Então, desistam agora, então nessa perspectiva, eu acho que o professor Skaff dizia, olha, é uma transação, para o fisco é bom porque ele adianta a receita, ele tem a segurança de que vai ser recolhido, e para o contribuinte também é bom porque ele não precisa discutir, ninguém corre risco, fica resolvido. Agora, em seguida, eu vou pedir a pergunta para vocês, mas com o tempo isso foi esmaecendo, hoje o pedido de desistência, desistência dos recursos interpostos e renúncia ao direito em que se funda a ação, a gente cai no ridículo de contribuinte pedir desistência de execução fiscal contra a SIC, não tem impugnação nenhuma, mas por via das dúvidas, para não perder o EFIS, eu vou para os autos de execução e digo, olha, eu peço desistência, mas você não pede desistência de nada, você não é o senhor da ação, o senhor executado, mas por via das dúvidas, para cumprir o regulamento, o contribuinte vai lá para dizer que ele desistiu. Então, será que o EFIS é uma transação nesse aspecto? Esse compromisso, por exemplo, de manter a regularidade quanto aos tributos correntes, pode ser considerado como uma espécie de transação? Abra a pergunta. Posso fazer uma explicação, Eduardo? Pode ir, professor. Bem, a gente viu que, de acordo com o 171 do CTN, a transação, ela exige concessões mútuas. Essa palavra concessão, ela não me parece a assunção de novas obrigações. Ela me parece, justamente, a renúncia de direitos que a parte possui no processo de negociação, que faz parte de uma transação. Então, assumir novas obrigações sem abrir mão de direitos que já existem, não me parece que é suficiente para caracterizar a transação. Além do mais, a transação, ela é causa de extinção do crédito tributário, de forma que, como se é impedidos de renúncia do contribuinte em execuções fiscais ou de existência, por aí vai, o certo é que o próprio sistema judiciário, nesse caso, deveria estar preparado para, simplesmente, promover a extinção do crédito tributário em função da transação. Então, acho que dois aspectos importantes. Primeiro, eu acho que, para caracterizar a transação, as partes têm que fazer concessões, e concessão significa, necessariamente, renunciar de algum direito potestativo, ou direito subjetivo, e também, e, portanto, não significa assumir determinadas obrigações, que, aliás, algumas delas decorrem de lei, como, por exemplo, pagar pontualmente os seus tributos. Isso decorre de lei, quer dizer, cada lei regedora de cada tributo vai determinar a data de vencimento. Então, mudar o comportamento com tomagem na dimplência não parece uma concessão, e sim, simplesmente, uma confirmação dos seus deveres legais que já existiam e eram pré-existentes à própria transação. Essa é a primeira questão. Então, e a segunda questão é preciso que também o ente federativo esteja abrindo e fazendo algum tipo de concessão. Isso geralmente fica mais claro quando se há anistias, remissões e diferimentos imbuídos nessas transações. E, portanto, para que um refis seja caracterizado como transação, como sugere o professor Kahn-Skaff, eu acho que as concessões mútuas precisam ficar bem claras. Lembrando que, independentemente disso, eu acho que o controle das renúncias não deve ficar prejudicado se temos uma transação. Não é porque houve concessões mútuas que caracterizaram uma transação que a gente não deve atrair a incidência do 14 da LRF, do 165, parágrafo 6 da Constituição e de todos os outros dispositivos aplicáveis ao controle da renúncia só porque tivemos uma transação. É preciso, para fins de transparência, de controle, que esses valores sejam mensurados e sejam objeto das medidas de controle de eficiência, de eficácia de políticas públicas pertinentes a gastos tributários. É isso. Professor, me permitam uma fala nesse momento? Eu concordo com o professor Ricardo, eu acho que a gente converge no ponto de chegada digamos o mesmo. eu ouso discordar do professor Skaff, na minha opinião, o Refis ele não tem grau necessário com a transação porque ele se assemelha muito com o contrato de adesão do direito civil. Eu queria entender qual é a possibilidade de concessão multa por parte do contribuinte porque ele não consente, ele adere a um projeto, a uma lei. Então, na minha opinião, a transação, a própria natureza jurídica da transação exige, sim, a renúncia de direitos ou a possibilidade de se conversar num diálogo aberto que pode alcançar maior ou menor extensão. A transação, sim, como ela foi regulamentada agora a partir da lei da MP do contribuinte legal convertida na lei, ela sim, a natureza, essa sim é uma transação no sentido literal, que nós aguardamos por 50 anos. Agora, o refis, na minha opinião, ele não se assemelha à transação. Mas, no ponto de vista que eu digo que convijo essencialmente nesse aspecto com o que o professor Ricardo, é que isso não impede, seja refis, moratória, parcelamento, transação, isso não impede o enquadramento como renúncia de receita para efeito de controle da lei de responsabilidade fiscal. Eu entendo que dar maiores transparências a esses gastos indiretos vem a beneficiar. O fato de não se dar também não anula juridicamente a eventual transação moratória refis já estabelecido. Mas isso compromete, caso tenha ocorrido, a aprovação das contas públicas por parte do gestor. Mas não anula o direito do contribuinte caso ele tenha aderido e tenha se beneficiado de uma transação, de um parcelamento, de uma moratória, de uma anistia, enfim, de uma remissão. Mas para efeito financeiro, orçamentário, não se pode fugir desse controle, é a minha opinião. Nós temos que criar uma metodologia de que, na medida em que há uma dívida ativa estruturada com seus conceptários legais, ainda que o tributo esteja lá fazendo, integrando parte dela e outra parte seja com multas, seja uma multa de ofício, uma multa gravada, uma multa qualificada, uma multa de compensação, nós temos um arsenal de multas. A multa de ofício 50%, a multa qualificada 150%, a multa qualificada gravada 225%, a gente tem a multa de mora 20%, a gente tem um encargo legal, mas isso compõe a dívida ativa. Então, à medida que você estabelece um programa de parcelamento e dá descontos sobre essa parcela da dívida ativa, essa receita que se entrar ou não sabe-se lá, mas, na minha opinião, precisa estar estruturada dentro do orçamento que vai ser enviado para aprovação. Bom, então vamos entrar no tema, no que que a transação por adesão que hoje em dia existe, transação por simples adesão, um parcelamento padrão, no que que ele se diferencia do refis? E dando um salto gigantesco já para as consequências, não tem demonstrativo, não tem impacto, não tem prova de impacto. A falta do demonstrativo na transação por adesão ou no refis hoje vai acarretar invalidade por causa do artigo 103 do ADCT, que elevou a patamar constitucional, a exigência do demonstrativo, no que que a transação por adesão se diferencia do refis? Essa é uma provocação que eu ia fazer mesmo, quer dizer... Ainda bem que eu fiz antes, porque daí eu não tenho o que responder. Eu acho que a transação por adesão prevista na lei da transação federal, ela... Aliás, a redação é muito parecida com os refis que já foram criados para acabar com litígios e discussões travadas no poder judiciário que foram contrárias aos interesses dos contribuintes. Na minha avaliação, essa transação por adesão, ela não é efetivamente uma transação. Lá a gente não consegue identificar concessões mútuas e não consegue identificar essa natureza que o professor Eduardo bem colocou de a graduação das condições do parcelamento em razão de determinadas características pessoais do contribuinte. lá o artigo da lei de transação que prevê a transação por adesão, por exemplo, apenas vai dizer que sendo a dívida de difícil recuperabilidade e a regulamentação indicando qual é a tese jurídica para a qual você quer acabar com os litígios correspondentes, pode contribuinte aderir ou não, assumindo lá determinadas obrigações pertinentes à adesão. Então, acredito que não se enquadra na natureza de transação do 171 do CTN. E aí eu reforço algo que eu disse antes, que é o seguinte, mesmo sendo ou não uma transação, eu acho que o importante é que para fim de transparência e responsabilidade fiscal, quaisquer abdicação de receitas públicas, nesse caso tributárias, decorrente da transação, parcelamento, seja qual for o instituto, é fundamental que elas sejam individualmente tratadas para fins de demonstrativo de gastos tributários e para fins de exigência da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, demonstração do impacto financeiro no exercício atual nos dois seguintes, ou demonstração de que a perda de receita já foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que vai respeitar as metas fiscais da LDO. Eu acho que o entendimento contrário significaria permitir que as renúncias de receita incluídas no bojo de refis, parcelamentos e de transações passassem ao largo de princípios elementares, como de governança pública, da governança da receita pública, nesse caso, princípio da transparência, princípio da eficiência e diversos outros que poderiam ser apresentados. concluindo, não acho que isso seja uma transação. É isso. Bom, uma outra inquietação também que eu quero compartilhar com os senhores se quiserem comentar, não é exatamente uma pergunta, mas a gente tem aí no caso desses refis um objeto e uma finalidade diferenciados, qualificados, eu acho que a gente pode reconhecer. porque ele não se refere à receita corrente e todo o desenho da lei de responsabilidade fiscal, e aí eu estou dizendo, não é uma afirmativa categórica, mas não parece que todo o desenho da lei de responsabilidade fiscal, ela remete a reduções na expectativa de receita corrente? E voltando ao tema do refis, aqui a gente está falando de receita já frustrada, frustração de receita de exercícios anteriores, de exercícios passados. Então, será que essa perspectiva não afastaria o artigo 14? E aí eu acrescento um outro tema também, não que seja dispensável uma prova de impacto, não que seja dispensável, pelo contrário, seria um imperativo da própria publicidade. E daí eu chamo a atenção, o projeto de lei agora do refis 2020 do DF, ele merece ser conferido, porque se faz um esforço grande em termos de volume de informação, dá para ver que o executivo a encaminhar para o legislativo aqui no DF o projeto de lei de refis, ele mandou muito, aliás, ele mesmo entende, o governador entende que ele tem que provar o impacto na forma do artigo 14, é bem interessante, ele reconhece, ele diz, olha, como isso aqui é um benefício, eu vou provar o impacto, e ele é muito honesto em mostrar os resultados normalmente pífios dos refis anteriores, onde eu até me pergunto, será que não é, a gente não tem que enxergar também o que eles podem proporcionar ou não, porque todos os resultados desses parcelamentos realmente, no contexto da dívida ativa global, são reduzidíssimos, são reduzidíssimos, nessa classificação mesmo de recuperável, que a fazenda nacional faz, é mais de 50%, é tratado como irrecuperável, então, será que a análise não tem que ser justamente quanto se recupera, para o quanto se perdoa, e olha que essa lei do Distrito Federal, os números que ela apresenta, são números do tipo 2,4 bilhões de dívida ativa de difícil recuperação, que se pretende recuperar, o perdão vai ser de 1,7 para resgatar uns 600 milhões, então vejam que se o governo está sendo muito sincero, ele está dizendo, olha, isso aqui eu acho que eu não ia ganhar nada, não ia recuperar nada, e para recuperar 600, eu estou disposto a abrir mão de 1,7 700, então é um grau de transparência que é desejável, de demonstrar esse grau de esforço, até para a população, para a sociedade, dizer se ela está disposta a fazer essa conta. Sim, perfeito, Ivan, eu acho que do ponto de vista da transparência, é isso que a gente tem que procurar alcançar, você fez um alerta muito interessante sobre a questão do viés que a lei de responsabilidade fiscal teria dado a renúncia de receita como receita escorrência, e aí você poderia questionar se a dívida ativa, quando você abre mão de parcela dela, a gente aplicaria o artigo 14, está certo? Não é essa a indagação? Me parece que ela tem realmente uma força de alto grau de discussão, sobretudo porque o contexto da lei de responsabilidade fiscal, ela sempre mira o efeito prospectivo da receita corrente do mês em curso e dos meses subsequentes. Mas se você analisar a 4.320 de 64, que é a lei que dispõe sobre os orçamentos públicos e as finanças de modo geral, o conceito de receita e até mesmo de orçamento, como o professor Ricardo mencionou, aplicando-se princípios da universalidade, da integralidade, que é receita, qualquer tipo de receita precisa estar inserida no orçamento. Então, a própria lei 4.320 de 1964 estabelece que todas as receitas precisam estar contidas no orçamento para fins desse controle. E só existem do ponto de vista orçamentário, claro, tem uma classificação, mas basicamente a gente tem as receitas correntes e as receitas de capital. Essas receitas correntes são decorrentes das receitas tributárias e contribuições, enfim, patrimonial, de agropecuária, industrial, de serviço, que a gente, a própria oente público muitas vezes assume e encampa essa postura, mas são recebíveis. E a dívida ativa lá consta como recebível. Bem ou mal, ainda que nós não consigamos alcançar um resultado satisfatório na recuperabilidade desse crédito, é sim um recebível. Uma discussão que a gente teve um ano aqui com mais intensidade no Distrito Federal e em outros centros federados, que é a securitização da dívida ativa. Haveria renúncia de receita? É uma discussão também muito grande, porque a securitização ela consiste na possibilidade de você entregar a sua dívida ativa a um ente privado que vai lhe remunerar por aquela carteira e ele vai cobrar a dívida ativa. Haveria renúncia de receita? Até que ponto? Essa é uma discussão muito interessante. Aí nós participamos de vários debates mas a questão hoje eu posso dizer que está travada no Tribunal de Contas da União que não definiu esse ponto muito embora a gente tenha resoluções do Senado Federal abrindo o flanco dessas possibilidades. Mas é um tema bastante interessante porque ele questiona essa possibilidade de securitizar a dívida entregar a dívida a um particular entregar não, vender entre aspas e em que grau que vai ter um deságio e em que grau haveria essa renúncia de receita e como você vai enquadrar no artigo 14 para efeito de fazer frente a essa renúncia é um ponto interessante. Mas eu entendo que talvez aí já na sua pergunta como a gente olha a lei de responsabilidade fiscal sempre com efeito prospectivo mas ela dentro de um resgate do orçamento público a gente precisa reconhecer que dentro da receita corrente a gente tem expectativa de receber a dívida ou parcela dela então quando a gente abre mão de uma parte dela a gente está abrindo mão de uma possível ainda que incerta receita corrente e chama atenção chama atenção que assim isso é muito interessante a gente volta para o tema da receita porque imaginem se no orçamento toda a dívida ativa fosse considerada receita realizável a gente não ia ter déficit ia sobrar dinheiro não precisava fazer reforma da previdência aliás isso foi muito argumentado pelos conversistas tanto que a pretensão quando em regra os chefes do executivo ou os gestores do executivo quando eles vão junto aos órgãos tentar captar qual receita prevista para o ano seguinte eles tentam de certo modo inflar-se porque você começa a diminuir e aumentar o seu superávit primário para você conseguir ter uma receita ideal para fazer frente às despesas então isso sempre tem sempre tem como eu posso dizer um alargamento dessa expectativa que nunca é alcançada no ano seguinte do seu ponto de vista de recuperação da dívida ativa mas você falou muito bem muito bem lembrado eu tenho um comentário adicional sobre essa questão da receita corrente que eu acho muito interessante também dois aspectos nos últimos anos a gente sabe que o interesse dos governos nos refis da vida são muito mais concentrados naquela parcela de entrada a parcela de entrada é verdade e isso faz e essa estratégia ela tem sido utilizada justamente para transformar uma parte dessa dívida tributária desse estoque de dívida em receita corrente e uma receita corrente que vem sem carimbo porque mesmo que o tributo parcelado tivesse a sua receita originalmente destinada para uma finalidade por exemplo constitucional como se fosse por exemplo uma contribuição de financiamento da Seguridade Social uma vez que ela vira crédito tributário inadimplido a arrecadação do refis não tem mais esse carimbo de forma que vira receita corrente para utilização da forma como preferir o governante de forma que também o refis passa a ser um instrumento de aumentar receitas correntes sobre tributos cuja receita tem destinação constitucional essa é uma observação incrível espetacular dá para ver que no âmbito federal até se faz esse esforço para segregar dívida tributária previdenciária e não tributária com código de receita diferente mas de fato para os estados o Distrito Federal ele sempre reaviva as compensações de precatório aqui no Distrito Federal são sempre extraordinárias são sempre quando se ressuscita mesmo a lei complementar e na verdade o grande interesse é justamente a entrada a entrada tem que ser à vista a primeira parte eu acrescento também um outro comentário sabe Ricardo as LDOs elas normalmente não contam normalmente esses refis eles vêm em resposta realmente ou uma conjuntura econômica ou mesmo uma conjuntura política um final de mandato alguma coisa assim um reclame específico mas normalmente elas vêm em meio de exercício e elas acabam gerando uma melhora no grau de recuperação de recuperabilidade aí é de saber também se os índices de recuperabilidade que são usados eles contam com esse refis que como se diz ele já não é tão excepcional ele já é sempre de alguma forma esperado se o grau de recuperabilidade já não está contaminado ou seja não é só o particular que de alguma forma conta com isso para sair do sufoco mas também o estado que conta com isso para manter o grau de recuperabilidade e conseguir inchar a sua receita Perfeito É como o Dr. Eduardo comentou na verdade a estimativa de receita das redes orçamentárias infelizmente é uma ficção há muitos anos inclusive até por chancela do juiz porência do Supremo Tribunal Federal eles podem considerar a receita futura de tributo a ser constituído então imagina qual é a acurácia de um número que traz tributos a serem constituídos durante o exercício futuro o exercício ao que se refere ao orçamento sendo que são tributos que devido ao princípio da legalidade precisam passar pelo poder legislativo há toda uma negociação política ainda todo um debate político para instituir o tributo mas a receita já é colocada como estimada na lei orçamentária então imagine se pode isso imagine então o que se fazer com os tributos sujeitos à recuperação com o estoque da dívida ativa Exato Tem um comentário aqui da Priscila de que esses programas de refis às vezes autorizam que dívidas com bastante liquidez até já garantida sejam incluídas em parcelamentos então teria nesse caso um potencial para impedir uma quitação de uma dívida na sua integralidade e é interessante o comentário dela porque se houve um avanço com a transação foi essa ideia da classificação da recuperabilidade para identificar o que é mais recuperável ou menos recuperável baseado em critérios inclusive esse agora vale a pena abrir o parêntese para a Priscila aqui em relação ao depósito judicial o STJ já frustrou essa possibilidade hoje em dia quem tem depósito judicial não consegue se aproveitar da redução acaba tendo que fazer a conversão integral é um procedente de primeira sessão do STJ do ministro Herman Benjamin ele diz que depósito hoje em dia está virando um péssimo negócio sabe por muitos aspectos mas é bacana o comentário aqui da Priscila verdade exatamente a perspectiva e o propósito da transação é justamente esse é que você consiga ter um refinamento na qualidade dos créditos e dos contribuintes porque quando você traz um parcelamento você nivela aquele que está em dificuldade financeira ou aquele que só quer empurrar com a barriga ou que teria condições em tese de assumir a dívida e pagar em curto prazo então você termina tratando situações diferentes com um olhar igual uniforme isso prejudica então a ideia agora é que não tenha mais a possibilidade ou eles não pensam em curto um horizonte curto ou médio de se estabelecer programas de parcelamento uniforme muito embora como a gente conversou aqui a transação por adesão como dito ela se assemelha muito na prática a um novo programa de parcelamento até para quem já teve a experiência de acompanhar são cliques dentro do ECAQ você entra no ECAQ regulariza e você sai dando cliques até chegar a emissão do boleto então de transação pouco se tem porque o contribuinte quase não consegue escrever uma linha quer dizer você não consegue escrever uma linha ou uma vírgula nessa proposição de transação então como foi dito pelo Ricardo existe um grau muito próximo de um refis na perspectiva da transação por adesão já na transação individual seja por iniciativa do contribuinte ou por iniciativa da PGFN aí sim se analisa criteriosamente a capacidade econômica financeira para efeitos de formatar um acordo Ivan eu acho que eu deixei uma pergunta sua não respondida se me permitir que é a questão do que qual é a consequência de declarar ilegal por exemplo uma lei de parcelamento que não atenda os requisitos do 14 da LRF acho que você chegou a questionar isso eu proponho até uma reflexão abranger essa reflexão para a própria lei por exemplo do orçamento que não respeita o 165 parágrafo 6 da Constituição ou seja não tem o anexo do demonstrativo de gastos tributários essa lei é inconstitucional esse é um ponto a lei que institui o refis e não respeita o artigo 14 da LRF e não respeita os limites da LDO ela é inconstitucional porque a LDO a vinculação LDO está no 165 da Constituição e é ilegal porque desrespeita o 14 da LRF agora o que fazer com a quantidade de relações jurídicas que são instituídas sob a vigência de uma lei como essa essa é uma reflexão que eu fiz muito por ocasião da minha defesa de doutorado e a conclusão que eu cheguei é o seguinte esse controle de constitucionalidade ele precisa ser feito primeiro obviamente preservando a segurança jurídica dos particulares uma vez que os particulares não tem qualquer ingerência no respeito dos governos a observância do 14 da LRF e dos disposições constitucionais mas acho também que dizer isso pode chegar à conclusão de que se declara a lei inconstitucional mas que isso não tem consequência alguma porque na verdade quem tem que ser protegido aqui é o particular proteger o particular significa manter a eficácia da lei então me parece que a solução aqui é utilizar aquele precedente do Supremo que tratou do estado de coisas inconstitucional se essa é uma prática reiterada da administração de um ente federativo aí sim é preciso que o julgamento exija dos atores envolvidos nesse processo poder legislativo poder executivo administração tributária que estabeleçam uma coordenação de controle integrado dos três poderes para respeitar a lei orçamentária controle esse exigido pelo 174 da Constituição perdão pelo 170 da Constituição e pelo 70 da Constituição melhor dizendo bem então assim acho que foi uma pergunta aqui de um colega de fato é um problema extremamente complexo uma lei orçamentária inconstitucional porque não respeita aspectos minimamente formais nesse caso é preciso exigir os três poderes que coordenem-se para que esse estado de coisas inconstitucional seja solucionado para o futuro com efeitos prospectivos e não ex tunc e não retroativos Olha nós já avançamos bastante no horário mas eu vou me permitir fazer uma última pergunta porque ela me parece bastante relevante e diz respeito ao último ponto que trataste Ricardo na tua exposição que é a questão de como que deve ser essa demonstrativa do impacto afinal de contas o impacto tem que ser no total presumindo que se toda a dívida ativa deve haver por honestidade de apresentação desse máximo como eu comentei aqui no Distrito Federal foi muito interessante porque eles são muito honestos eles dizem olha a gente não vai recuperar mais de 8% tirado as experiências anteriores então como que tem que ser essa estimativa de impacto considerando ainda que tem essa peculiaridade da opção ninguém é obrigado a optar ou não então pode simplesmente não se realizar nada mesmo os índices federais eu chamo a atenção para todos os participantes existe um documento interessante de 2017 da Receita Federal basta colocar no Google estudos sobre impactos dos parcelamentos que ele traz alguns números interessantes embora fique muito claro que eles pretendessem atacar assim a cultura eles acusam de uma cultura de inadimplência mas as tabelas que ele apresenta acho que na verdade até geram algum sentimento favorável aos parcelamentos porque eles mostram que os vêm diminuindo hoje em dia está em um terço e que os números de liquidações também de quem quita no final também aumentou exponencialmente hoje em dia está em torno de 47% então de alguma forma parece que houve uma melhora dentro do contexto dos parcelamentos mas afinal como é que deve ser o demonstrativo desse impacto como é que deve ser o acompanhamento desse parcelamento Perfeito eu acho que assim pelas peculiaridades do parcelamento de ser um benefício fiscal sujeito à adesão eu acho que o critério que é mais utilizado hoje nos demonstrativos de gastos tributários principalmente aqui o da União que é o critério da perda de arrecadação eu acho que esse critério é bastante falho justamente pela dificuldade de critérios para estabelecer qual vai ser o nível de adesão dos contribuintes claro que é possível usar uma série histórica é possível usar uma série de outros parcelamentos para entender qual vai ser para tentar prever o comportamento que os contribuintes terão frente àquele parcelamento e portanto mensurar a perda de arrecadação futura me parece que esse critério pode ser mantido desde que para casos especiais como esse em que você não tem bons parâmetros para definir qual vai ser a resposta comportamental dos contribuintes é preciso fazer no ano subsequente é preciso apresentar os dados reais e de preferência isso seria perfeito se fosse dentro do mesmo demonstrativo de modo que o demonstrativo do ano corrente é uma estimativa e no ano seguinte se apresenta o número efetivamente ocorrido de modo a entender as disparidades da transparência essa disparidade e permitir uma avaliação de quais foram os equívocos cometidos então se a renúncia de receita foi maior do que a estimada quais foram os erros que nos levaram a estimar isso porque subestimamos o comportamento dos contribuintes se a renúncia de receita foi menor do que a esperada o que aconteceu será que a política pública não foi bem desenhada e portanto não trouxe apetite para os contribuintes entrarem ou será que a entrada foi mal dosada será que a gente deixou de incluir segmentos econômicos que eram importantes para as finalidades daquele refis então acho que sim a gente poderia manter o crédito de perda de arrecadação sobre o critério que é um critério usado pela OCDE é um critério usado pela União não posso falar de estados e municípios porque eu fiz uma pesquisa empírica das leis orçamentárias de todos os estados e das capitais e de todos esses entes federativos só o Distrito Federal dizia fazer uma referência de qual era o critério utilizado nenhuma outra capital ou estado do Brasil traz qualquer tipo de referência de qual é o critério utilizado na mensuração da renúncia mas feito esse parênteses eu acho que mantemos o critério de perda de arrecadação mas fazemos um controle subsequente comparativo dentro do mesmo demonstrativo entre estimado e realizado perfeito perfeito esse aspecto é um aspecto realmente vital a estimativa ela é sempre feita em termos de projeção ela nunca é realizada ela nunca é executada não tem execução da renúncia a gente não consegue identificar o valor e justamente isso do parcelamento do refis na verdade tem uma característica mesmo de política pública que precisa ter uma avaliação qualitativa e não tanto assim quantitativa simplesmente de valores os números que eu comentei como avaliar a eficiência eficácia de política pública relacionada renúncia de receitas se não há sequer uma comparação entre a renúncia estimada e a realizada quer dizer isso é o mínimo do mínimo para que o gestor público para que o formulador da política pública entenda os seus erros e acertos não significa que isso a gente vai revogar o refis não necessariamente quer dizer vamos aprimorar a política pública vamos entender o que aconteceu vamos alterar a legislação se for necessário para torná-la mais eficaz do ponto de vista de alcance dos resultados previamente estabelecidos inclusive para fins de controle externo quer dizer como é que o TCU controla eficácia eficiência de parcelamentos se ele nem sabe exatamente qual foi a renúncia real em comparação à estimada e não sabe quais eram os objetivos interventores da economia com a introdução do refis nesse ponto perfeito nesse ponto é interessante porque nós temos não sei se vocês conhecem o manual de contabilidade aplicada ao setor público que anualmente perógicamente o Tesouro Nacional emite sempre com suas atualizações e não tem nenhum critério definido para inserção da renúncia de receita decorrente de parcelamento então do ponto de vista orçamentário Ricardo a gente tem essa omissão esse silêncio negativo que termina dificultando essa transparência do ponto de vista da contabilidade pública mas como o Ricardo mencionou é interessante que a gente tenha essa dimensão histórica para se corrigir para frente os erros e aprimorar os programas de modo que possa alcançar o melhor resultado possível perfeito e a norma contábil do setor público quando ela fala de renúncias de receita ela não exige a inserção no balanço ela simplesmente diz que ela pode se quiser não é nem nota explicativa do balanço público quer dizer o modelo brasileiro de demonstrativo anexo até que ele já é mais avançado do que exige a norma contábil há países que nem adotam esse modelo de demonstrativo apartado muito bem senhores já avançamos já estouramos o nosso tempo e foi muito produtivo eu agradeço muito a companhia dos dois colegas espero continuar contando com elas com a companhia de vocês nos próximos encontros para a gente amadurecer ainda mais os trabalhos do grupo de estudos e enfim deixo para palavras finais eu agradeço muito Ivan o convite um prazer dividir aqui com você Ivan com o Eduardo uma discussão de altíssimo nível aqui sobre uma realidade tão importante para o Brasil vamos lembrar que de acordo com o último DGT da União nós tivemos uma estimativa de receita de perda de receita de renúncia de 338 bilhões o que significa que em três anos isso equivale a economia estimada toda na reforma da previdência para os próximos dez anos sabemos que o Brasil esse é um tema palpitante que o Brasil ainda engatinha em sistemas de controle de eficácia eficiência e transparência de renúncias de receita e portanto é um ambiente muito rico para que a gente possa de fato contribuir com o desenvolvimento do tema não só do ponto de vista acadêmico mas também influenciar os gestores de políticas públicas a adotar medidas que possam reduzir o nível de obscuridade que hoje permeia o tema da renúncia então muito obrigado Ivan pela oportunidade estarei aqui sempre que precisar porque é um grande prazer e também doado muito prazer em conhecê-lo em ter oportunidade certamente ainda teremos aí também oportunidades para discussões de muitos outros assuntos de rede financeiro pelas nossas carreiras Obrigado Ricardo Ivan muito obrigado eu tenho que dizer reconhecer que foi um prazer enorme estar aqui a discussão valiosíssima com o professor Ricardo quem recentemente defendeu o doutorado tem uma autoridade no assunto para mim foi super enriquecedor e claro fazendo parte também dessa sua liderança desse grupo de estudos eu já acompanho sempre que possível quando consigo já acompanhei alguns debates são sempre debates que são enriquecedores e trazem sim uma possibilidade de a gente discutir e melhorar a eficiência de nosso sistema jurídico como um todo claro aqui no viés jurídico financeiro tributário mais uma vez eu agradeço estou sempre à disposição pode contar comigo Ivan um grande abraço a todos agradeço também a todos que acompanharam eu vi que tivemos um público bom que acompanhou o nosso debate e a gente se coloca mais uma vez à disposição um grande abraço muito bem muito obrigado lembrando a todos que em virtude da pandemia a gente teve um certo desmantelamento tínhamos um cronograma muito bonito no começo do ano com todas as datas previstas e pouco a pouco a gente vem remontando as datas e reconstruindo os temas todos são convidados a participar sugerindo prioridades de temas sugerindo material para estudo lembrando que justamente por causa dessa volatilidade da agenda a gente tem mantido os encontros mensais mas determinando sempre no mês anterior a agenda do mês seguinte então é muito importante participar da lista de transmissão do grupo de estudos eu enviei no chat para todos no bate-papo o link para participar da lista de transmissão e se manter a par se manter atualizado dos próximos encontros obrigado a todos e até o próximo encontro tchau tchau um abraço tchau 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 tchau